Espaço amplo, ao ar livre e uma vista de encher os olhos. O balanço geral nos bairros de número 161 tem endereço certo e vai agitar no próximo sábado a cidade de Trindade. O palco da festa é o Parque Municipal Lara Guimarães, na Vila Padre Renato. Bacana, né? Para a comunidade estar se divertindo, também estar fazendo parte dessas premiações. Muito interessante. É bom, né? Ajuda aqui o povo da cidade, os que moram aqui perto, ajuda bastante. É bom, legal. O evento promete muita diversão com música ao vivo. Brincadeiras e sorteios de brindes. Tem também prestação de serviço. O SESC já confirmou presença e vai oferecer vários atendimentos. Quem também está preparado para atender o público é o Tribunal de Justiça de Goiás. Vai ter realização de divórcio, revisional de pensão alimentícia, reconhecimento de união estável e outros tipos de apoio à população. A Tectron, referência em segurança e limpeza, também vai chegar junto no próximo sábado. E quem tem vaga garantida é o ônibus do Hemocentro. E claro que balanço geral nos bairros tem que ter os superprêmios. Está precisando de reformar a casa, de trocar o enxoval, de encher a despesa, só que mesmo é andar motorizado. Então é só chegar no próximo sábado aqui no Cartódromo, que fica no Parque Lara Guimarães, a partir das 8 horas da manhã. A Irmão Soares vai premiar um sortudo com o presentão da construção. A Enxovais Bem Me Quer vai garantir mais um prêmio para lá de especial. O supermercado Tatico vai dar de presente um ano de compras grátis para um felizardo. E a Brava Motos vai sortear uma moto zero quilômetro para facilitar a vida do ganhador. Qual adeus você gostaria de ganhar? Caminhão da construção, dar um grau na casa, é bom, é importante. O que você está precisando de fazer lá? Ah, é andar reformado, pintar, ajeitar os quartos, coisa assim, mas ajudaria bastante. Um ano de compras grátis. Ajudaria bastante. Bastante. E olha só quem teve por Trindade para conferir de perto o cenário do próximo BG nos bairros. O apresentador Oloares Ferreira, que deixa o convite. O espaço tem para todo mundo, um local muito bacana, né, que é aqui no Lara Guimarães, bem na área do Cartódromo aqui, onde tem prêmios, prestação de serviços, e tem também a participação nessa edição do Tribunal de Justiça de Goiás, que vai oferecer vários serviços aqui. E mais uma vez, o Balanço Geral aqui em Trindade, né? Tchau, tchau.